A gente tá aqui no aeroporto de Guarulhos, o maior aeroporto do Brasil, e ele é enorme, cara, ele é muito grande. E aí sempre bate aquela dúvida, né? Onde comer? É caro? Não é? Enfim, então a gente vai fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês, a gente vai dar uma volta aqui no aeroporto pra mostrar pra vocês aonde comer, os preços, tirar todas essas dúvidas. A gente tá aqui no Terminal 2, que é de onde vai sair o nosso voo, e a gente vai mostrar tanto fora da área de embarque, né, quanto no pré-embarque, quanto depois na área de embarque também. Só em janeiro de 2024, o aeroporto de Guarulhos recebeu mais de 3 milhões e 800 mil passageiros, entre nacionais e internacionais. Ou seja, se você gosta de viajar, em algum momento vai acabar passando por aqui. A gente vai te passar opções de restaurantes, cafés e bares de todos os preços, tanto no sagão de entrada do aeroporto, quanto depois do portão de embarque. Vamos compartilhar o preço de tudo, pra te ajudar a planejar sua viagem, e ainda eu te mostrar onde fica o Carrefour aqui dentro do aeroporto. Aliás, você sabia que tem um mini mercado aqui? Chegando aqui no aeroporto, a gente tá entrando pela área de desembarque leste, tá? Tem várias entradas, tem que ficar de olho nisso. Mas logo que a gente entra, olha só, já tem aqui um quiosque de casquinha do Mac, 4 reais a casquinha. Aqui já tem um café, que pelo que eu tô vendo também vem de pizza e fogaça, focaça. Ali tem outro café pra lá, ó, tem lá mais café, por favor. Tem outro café também. Essa área aqui, como a gente falou, é a área de desembarque, é a parte de baixo. Pra cima, onde ficam os check-ins, a gente vai subir lá e lá também tem restaurante. Mas vamos dar um rolê aqui embaixo primeiro pra vocês verem tudo que tem. A gente foi dar uma olhada nos cardápios pra compartilhar com vocês os preços. Encontramos pizzas a partir de 88 reais, ou uma fatia grande por 24 reais, lanches de vários sabores na faixa de 48 reais, café expresso a partir de 10 reais, chás por 14, pão de queijo a partir de 9 reais, pão na chapa por 12, e salgados de vários tipos a partir de 16 reais. Pra quem prefere opções mais saudáveis, a gente encontrou um mix de frutas por 30 reais, saladas diversas também na faixa de uns 30, sanduíches naturais por 25, e sucos de fruta por 18 reais. Subindo as escadas rolandes, a gente já chega aqui nessa área, que é a parte do check-in das companhias aéreas. E entre um check-in e outro, tem vários restaurantes. Aqui já tem uma pizza hut, lá pra frente já tem mais um monte de restaurante também. Andando por lá, a gente ficou com a sensação de que os preços na parte de cima, que é a área de check-in, são mais convidativos que na parte de baixo. Na pizza hut, a gente encontrou promoções de café da manhã por 15,90, e buffet de almoço ou jantar por 49,90. No Mac Café tem alguns combos de café da manhã que variam de 13 a 30 reais. Tem também o Pizza Crack, que serve uma espécie de pizza enrolada por 25 reais. Pratos de massa no espoleto de 24 a 50 reais, e buffet à vontade no Divino Fogão por 44,90. Pra quem prefere restaurantes mais renomados, no aeroporto de Guarulhos também tem vários. O italiano Olive Garden, por exemplo, tem pratos principais de 60 a 140 reais. E esses são os vídeos. os preços do McDonald's. Big Mac, só o lanche, por 19,90, e 34,80 o combo com bebida e batatas grandes. E aí, tá mais caro ou mais barato que na sua cidade? Aqui no aeroporto também tem uma opção de restaurante por quilo, que ele na real é pra funcionários, mas ele também é aberto pro público em geral. Ele tem um preço um pouco mais acessível, só que ele fica um pouco escondido aqui no aeroporto, porque ele fica na parte de fora, é meio difícil de achar, a gente vai explicar pra vocês como é que funciona, mas fica a dica aí, porque pode ser uma opção mais acessível pra vocês. Pra chegar lá, o caminho é olhando de frente pra entrada do Terminal 2, com os guichês de ônibus à sua esquerda, caminho pra direita até chegar nessa guarita. Vire à esquerda na guarita e depois à esquerda de novo. Aí é só subir a rampa ou a escada e você já chega no restaurante. Além do buffet de almoço por 72 reais o quilo, também tem salgados a partir de 8 reais, café expresso por 6, e lanches e tapioca na faixa de 15 reais. Se quiser agilizar a vida, no site do aeroporto tem um buscador de alimentação, onde você consegue filtrar por bar, restaurante, café e etc. E também por cada um dos terminais. Assim você consegue saber a localização e horário de funcionamento de cada restaurante. A gente vai deixar o link aqui na descrição pra ficar mais fácil pra você. A gente falou no começo do vídeo que aqui tinha um Carrefour, né? É um mini Carrefour e é uma opção bem boa. Tanto pra quem chega e vai pegar um voo ou pra quem volta de viagem e ainda vai pegar um ônibus ou um carro, alguma coisa. Porque tem opções baratas, lanches, suco, pães, várias coisas. O mercado é pequeno, mas tem opções de lanche natural a partir de 10,90, suco por 5,99, saladas por 15,90 e Doritos por 7,59. Só pra vocês terem uma noção, outro dia a gente comprou aqui dois lanches naturais, um chá gelado, uma coca e um sonho e gastamos 39,04 centavos. Agora vem cá, se você tá gostando desse vídeo e as dicas estão te ajudando, não deixa de se inscrever no canal. A gente posta vídeo novo toda semana sobre viagem e aposto que você vai curtir. Uma dúvida bem comum é se depois que a gente embarca, né? Entra nesse portal aqui, se lá dentro também tem opção pra comer ou não, como é que funciona. A gente vai embarcar agora, vai pegar o nosso voo e vai aproveitar pra mostrar pra vocês as opções que tem. Dentro da área de embarque tem basicamente tudo que tem lá fora. A diferença é que aqui só entra quem vai viajar. Então se você quiser tomar um café com sua família antes da viagem, por exemplo, tem que ser antes de passar pra área de embarque. Aqui vão alguns preços pra vocês poderem comparar e já chegarem lá preparados. No 365 Delhi tem sanduíche mais suco de laranja por R$ 42,00, salgados por R$ 14,00 e combos de café da manhã a partir de R$ 19,00. No Rei do Mate tem pão na chapa por R$ 14,00 e croissant de chocolate por R$ 18,00. E no restaurante Viena tem pratos a partir de R$ 35,90. Nessa área você também encontra carrinhos de hot dogs a partir de R$ 32,00 e máquinas com snacks variados. O Doritos aqui é R$ 13,00. Não tem como não falar das salas VIP, né? Aqui no aeroporto de Guarulhos tem várias e lá dentro você tem várias opções de comida, bebida, inclusive bebida alcoólica, poltronas mais confortáveis, banheiro, algumas tem chuveiro. Só que isso, gente, é um mundo à parte. Se vocês quiserem a gente pode falar mais pra vocês sobre como funciona, como faz pra acessar. Normalmente você paga a parte ou dependendo do seu cartão, tipo cartão Master, cartão Visa, dá acesso. Mas se você quiser a gente faz um outro vídeo pra mostrar todos esses detalhes mesmo porque tem muita coisa. Só escreve aqui pra gente nos comentários. Quero vídeo de sala VIP, aí a gente volta e grava pra vocês, tá bom? É isso. Obrigada. Tchau.